Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou Sou aquela desprezada que você me desprezou Eu já fiz o juramento de nunca mais ter amor Pra viver penar chorando por todo lugar que eu vou Quem cantar seu mal espanta chorando será pior O amor que vai voltar, a voltar sempre é melhor Chora viola, sanfona, chora triste o violão O que é madeira chora, que dirá meu coração Música Música Música